Pode vir, pode vir, que é de graça, de graça, na graça, na graça, na graça de Deus. Estamos aqui com o jogador e técnico Rodney, da igreja de São Vicente. Rodney, conta pra gente um pouquinho como é que foi o jogo de hoje. No começo foi meio complicado, né, que o time tá se conhecendo ainda. Embora eles estavam com um a menos, deram uma complicada pra nós no começo. Mas depois o time foi se achando, foi saindo os gols. Aí deixamos a partida mais fácil. Não menos pesando, porque o time deles é bom. Só que com a menos fica difícil. Verdade, mas foi uma partida bastante acirrada, né? No primeiro tempo, eles chegaram a fazer, vocês chegaram a fazer três, depois eles fizeram dois. Mas aí no segundo tempo vocês acabaram se entrosando mais e acabaram aí abrindo um placar um pouco mais elástico em relação ao time adversário. Como é que tá a sensação, Rodney, pro próximo jogo? É, o próximo jogo é um jogo mais difícil, né? Embora nós já estamos classificados, eles também. Vai ser um jogo pra ver quem é o primeiro da chave. Mas nós temos fé que o time é bom, esse ano o time é bom, é de São Vicente. Dá pra jogar de igual pra igual. E se Deus quiser, vamos sair com a vitória. Rodney, deixa uma mensagem, né, de encorajamento aí pros jogadores, pra todos os da sua equipe aí. É, uma mensagem que a gente sempre fala, pessoal, nunca desistam. Sempre fé em Deus que o resto é fácil. Conquista. Então tá bom, Rodney, te agradeço, tá bom, pela sua participação. Boa sorte e até o próximo jogo. Obrigado. Pode vir, pode vir, que é de graça, de graça, na graça, na graça, na graça de Deus.